Cantemos com alegria Já nasceu o Deus menino Filho da Virgem Maria Já nasceu o Deus menino Filho da Virgem Maria Entrai, pastores, entrai Por este portal sagrado Vim-te adorar o menino Numas palhinhas deitado Vim-te adorar o menino Numas palhinhas deitado Alegrem-se os céus e a terra Cantemos com alegria Já nasceu o Deus menino Filho da Virgem Maria Vem à meia-noite Vem à noite Nasceu o Deus menino O Deus menino Para a vida sem igual